Uma grande confusão agitou o centro de Belo Horizonte na manhã desta terça-feira, no cruzamento da rua Carijos com a avenida Olegário Maciel. As informações que tivemos é que a polícia militar, junto aos agentes da BH Trans, estavam fazendo uma fiscalização de rotina no centro da capital. Os taxistas e perueiros que atuam na região foram pegos de surpresa. Segundo testemunhas, o indivíduo que aparece nas imagens sendo contido pelos policiais foi preso por desacato. As imagens não mostram, mas ele chegou a desferir um soco no rosto de um dos agentes da BH Trans. Foi quando os policiais militares usou a força física para contê-lo. O indivíduo não teve o nome divulgado. Os populares contaram que ele desacatou um agente de trânsito e em seguida foi algemado e levado para a unidade móvel da polícia militar que estava bem em frente ao ocorrido. Outros motoristas de táxis e vans que estavam ali também tiveram os documentos confiscados. Nós procuramos os responsáveis ou alguém para comentar sobre o caso, mas ninguém quis falar. James Lenners de Belo Horizonte para o JS em um minuto.